Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ralph Peter, que sempre, às quartas-feiras, às 19h, apresenta o programa Livros em Revista, sempre suportado por esta equipe técnica maravilhosa que, sem eles, nós não estaríamos aí permeando nessas maravilhosas máquinas que vocês possuem. E eu quero agradecer de novo o apoio em contexto de Maria Estela Guedes, que, através do seu site www.v.com, e também agora do Facebook, que é... Facebook é estela.guedes.56. Quase que eu não consigo ler. E também tem o www.v.com, que continua. Sempre nos dá uma audiência muito grande e, principalmente, muito gabaritada. Para encerrar, antes de passar para o nosso amigo Jacques Greenberg, eu quero chamar a atenção social. Está lançando, lançou um, esses dias, arquivos infantis. Eles vão comprar, no mínimo, um terço da produção nacional para distribuir. E eu faço questão de mencionar isso, não é merchan, não é publicidade, não é nada. É uma atividade minha que eu estou levando gratuitamente para vocês, porque eu acho que essa iniciativa deve ser, no mínimo, copiada. Tem interesse comercial aí? Claro que deve ter e tal, mas não importa. O que vale é o resultado disso tudo. Ou seja, nós vamos ter crianças leitoras que fatalmente palmilharão o futuro de leitores adultos. Portanto, senhores editores, anotem o site i de igreja, s de sapo, hífen, livros2018.prosas.com.br que deve estar no nosso monitor. Ou então, consulte a jornalista Helene Alves, da Thamber Comunicação, pelo telefone 30312388, ou então helene.thamber.com.br. Vale a pena. Meu caro, muito boa tarde. Boa tarde. Absolutamente protocolar. Eu acho interessante, eu acho legal, mas parece que é um gesto meio falso. Nós estávamos conversando aqui até agora e nos conhecemos já há muito tempo. Um bom tempo. Obrigado mesmo por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Aí de você você não quer. Faz tanto tempo que nós estamos cabalando a sua vinda aqui, faz uns meses já. Já faz um bom tempo, mas deu certo e estamos juntos mais uma vez. Felizmente que não seja a última. Meu, me fala uma coisa. Você com 16 anos de idade já tinha tirado um CNPJ. Ou seja, você se emancipou para ir trabalhar. Eu não sei se deu certo ou não, também não vem ao caso, mas eu acho que o que vale aí, que fica intrínseco nesse lance aí do CNPJ aos 16, é a iniciativa também. O ímpeto, o rompante de você querer alçar voos com as suas próprias asas. E depois você tem um lance assim, sempre venda. Você é o vendedor, você nasceu para ser vendedor e acredito que vai ser lá seus dias vendedores. Você lançou esses dias com dois livros, né? Foram dois livros. Um de vendas e um sobre empreendedorismo, com histórias de dez empreendedores. Falemos o nome. O Vendas é Notas e Sucesso. Notas e Sucesso e Vendas a Chave de Tudo. Vendas a Chave de Tudo, que é esse aqui que você me deu agora. Que o Notas e Sucesso eu já conhecia, mas este também é tudo lá pela Literária. Os dois pela Literária. A Literária é minha editora oficial, 100% dos meus livros, das minhas publicações, saem por eles. Não, com o nosso amigo, teu amigo. Maurício cita. Não me comprometa, teu amigo, Maurício cita. Não, o Maurício é uma gente muito fina. Maurício, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Não sei quando é que você vai ver o nosso programa, mas seguramente ele assistirá. Então, os dois livros, mas um é Vendas e o outro é Coaching. Agora, falando em Coaching, Vendas e tal, você exerce as duas profissões, sempre. Você sempre vendeu e depois você se habilitou à mentoria, ao coaching e tal. Qual é a diferença, se é que há uma diferença, é uma coisa que sempre me chama a atenção, entre o mentor e o coach, se é que existem só essas duas vertentes para a realização de sucesso de uma pessoa? Existem mais. Na verdade, nós podemos trabalhar com a terapia, com o coach, com a mentoria e com a consultoria. Então, são as quatro principais alternativas para quem busca mudanças. A terapia, ela trabalha o passado e o presente, com o profissional formado a um terapeuta, um psicólogo. O coach trabalha o presente e o futuro. No coach, não temos a preocupação de buscar o que já aconteceu. No coach, nós queremos saber o que pode ser feito de diferente para alcançar seu objetivo. No processo do coach, que tem começo, meio e fim, uma média de 10 a 12 encontros, trabalhamos esse único objetivo, onde o profissional, o coach, conversa com o seu cliente, o coachee, fazendo perguntas. Porque no coach, acreditamos, Raul, que todos sabem as respostas para o melhor caminho. Todos, você fala o coachee ou o coach? O coachee. O cliente. O coachee. Então, o profissional de coach, ele te faz perguntas para você encontrar as melhores respostas, o melhor caminho para alcançar seu objetivo. Quer dizer, a solução do problema está ali, latente, ele só não descobre. Ele só não descobre. Por preguiça, por não saber como encontrar as respostas. Já na mentoria, é diferente. Na mentoria, o profissional pode dar palpites, pode te orientar a achar o melhor caminho. No coach, não. O coach profissional, quem encontra o melhor caminho é o cliente. Na mentoria, os dois vão juntos. O mentor, geralmente, é um profissional que tem uma certa experiência na sucesso pessoal, sucesso profissional e que consegue ajudar seus clientes a acharem o melhor caminho. A consultoria, com foco apenas nas empresas, onde que traz soluções. O termo consultoria leva você para a pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Sempre. Com foco no que já fez de errado, o que está fazendo e o que deve ser melhorado. Por exemplo, recentemente eu lancei a mentoria com técnicas de coach. Eu não conheço um projeto como esse no Brasil. Eu conheci nos Estados Unidos e trouxe no início do ano para o Brasil, onde que eu lancei para empresas e profissionais, pessoa física, profissionais autônomos, empresários que buscam uma melhoria. Então, eu juntei as duas técnicas, que são diferentes, em um único projeto. Você acabou de dizer que são dispares e você acabou unindo. E nesse projeto, nós temos começo, meio e fim. É um projeto que tem uma duração de 24 horas. Então, o cliente já sabe que serão 24 horas. Onde que ele vai passar por todo um processo de reavaliação, de autoconhecimento. Iremos trabalhar inteligência emocional, um assessment, uma avaliação DISC e motivadores, onde que eu sou homologado pela TTI Brasil para aplicar essa avaliação. E sai um relatório de 40 a 47 páginas com gráficos dizendo qual o perfil de cada um. E o que é mais legal nesse relatório é que ele traz como a gente se vê e como que os outros nos veem. Então, às vezes, eu acho que eu sou o sucesso. E as pessoas me veem como uma pessoa egocêntrica, um fracassado. Então, é legal que esse relatório te traz uma posição. Quer dizer, você tem a tese, antítese e síntese nesse caso. Agora, você me... Desculpe, você já terminou? Já. Deixa eu te falar uma coisa. Você acaba de dizer que juntou os dois. E como é que você pode certificar um determinado problema ou descobrir um determinado problema sabendo que vai ter 24 horas? Não existe a possibilidade de você extrapolar, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, as reações são diferentes. Eu posso demorar uma hora para preencher um questionário ou posso levar meio-dia? Como é que você pode prever? Não, desculpe. Sim, não. É uma pergunta boa. 24 horas. Mas e se precisar de mais? Como é que fica? Ou menos, talvez? Na verdade, as 24 horas são de encontros da mentoria. Eu tenho um trabalho pré. de levantamento das necessidades, onde o cliente responde todo o questionário pré. Quando começam as 24 horas, eu já tenho todo um levantamento, eu já tenho o assessment, avaliação de SIC, motivadores, feita. Então, eu já começo as 24 horas tendo estudado o meu cliente. E daí eu sigo todo o projeto, o que fazer de hora em hora, para manter o foco. No coach, quando eu trago as técnicas de coach, eu faço com que a pessoa descubra o melhor caminho e solução. Caso ela não esteja encontrando, eu entro com o conceito de mentoria, onde que eu posso sugerir dois ou três caminhos, para que a pessoa escolha o melhor. Então, dentro desse formato, é possível cumprir os resultados. Recentemente, eu até fiz uma escola de música no bairro da Vila Carrão, em São Paulo. Após as 24 horas de conclusão, que durou quatro encontros de seis horas, que eles estavam com pressa. Então, foram encontros semanais. E por que encontros semanais? Entre uma semana e outra, o cliente tem lição de casa. Então, é por isso que funciona. São 24 horas, mas elas podem ser espaçadas. Então, o que foi definido no primeiro encontro, definimos lições de casa, tudo aquilo que já sabemos que temos que fazer e não fazemos. Então, até brinco, eu sou um pouco o pai, que o filho tem que fazer a lição de casa. Enquanto o pai não fala, senta e faz, o filho não faz. E eu não começo o segundo encontro enquanto não revisar a lição de casa feita. E quando é que você sabe, ou o cliente sabe, ou o pai, você chama de paciente ou cliente? É cliente. Quando é que o cliente sabe que ele precisa de um mentor, coaching, por exemplo? Eu estou, acabei, eu sou um executivo, não que o ter serviço seja só para a elite, mas serve para todas as classes, imagino. Sim. Então, eu perdi o emprego. Eu sou um executivo, ou tinha um emprego lá de 20 anos e tal, de repente, o buraco se abriu, estou lá embaixo. Aí eu preciso, estou perdido, eu sei que existem profissionais no teu calibre, no teu quilate, que podem me orientar. Mas existe essa diferença, ou é o mentor, o que eu vou procurar? O mentor, o coaching, em suma? É você quem diagnostica o que você vai fazer para ele? Como é que funciona esse approach entre o profissional e o coitado do requerente? Na verdade, tem um bate-papo antes de qualquer contratação. Já aconteceu, por exemplo, de eu encaminhar um cliente, um potencial cliente, que iria contratar a mentoria, para um terapeuta. Porque o caso dele era primeiro o clínico de um profissional da área de saúde, um psicólogo, para depois ele poder fazer um coach. E o cara aceita isso? Nesse caso, ele aceitou, porque não veio da esposa, não veio da família, e veio de um outro profissional que enxergou e recusou. Ele queria me dar o dinheiro dele para um projeto, e eu disse que não era o momento, e pedi que ele investisse aquele valor em uma terapia. Fantástico. Isso deu uma credibilidade fantástica. Isso dá credibilidade e dá uma segurança. Porque o problema do coach, que hoje nós temos jovens de 20 anos, formados em coach, e sem experiência de vida, experiência profissional. E eu acho isso um risco, porque o coach, a mentoria, trabalha com as pessoas. Eu sou a favor da regulamentação da categoria. Não é, não é. É um curso livre, onde que qualquer pessoa, e não tem idade, com 16 anos pode. E isso acaba conspurcando a imagem da profissão. A imagem da profissão. Acaba com o mercado, né? Acaba com o mercado. Eu recebi, eu recebo desses sites de venda coletiva, eu recebi sessões de coach lá por 30 reais. Primeiro que não é sessão, porque sessão é terapia. No coach são encontros. Eu não sou médico, eu não tenho paciente, eu não tenho sessão. Então, são encontros entre o cliente e o profissional. E no encontro você diagnostica, né? Tem. A ideia é essa. É, é essa e tem ferramentas para isso. Você sabe que esse negócio que você falou do coaching de 20 anos, não por causa da idade, tem cara de 20 anos que tem mais vírus que um cara de 40, isso. Está por aí. Mas profissão é profissão. É chão de estrada, né? É chão de estrada. É o mesmo que você pegar um advogado que se formou este ano e no ano seguinte ele é juiz. Como é que um cara vai decidir alguma coisa se ele não tem o sentido da vida, não viveu, não vivenciou isso? Estou falando de um advogado recém-formado jovem, porque tem cara que se forma velho, aí é um pouquinho diferente. Mas mesmo que ele se forme com mais idade, talvez ele não tenha experiência no ramo jurídico. Sim, também isso, né? Então é um pouco complicado. E até uma das coisas que eu falo, quando você for contratar um mentor, um consultor, um coach, avalie a experiência dele. Então, por exemplo... Como é que ele avalia a experiência? Pedindo referências, indicação. Peça o telefone de dois clientes para ligar e saber se ficaram satisfeitos. Por que não? Não fazem isso. Médico, você pede indicação? No teu caso, por exemplo, você é uma pessoa equiditada que já está no mercado há muito tempo, mas você nunca fez publicidade. Não, eu não faço. O meu trabalho é... Ele vem por indicações e livros. Palestras e tal. Palestras, livros. Então, pergunto, se a pessoa é uma autoridade, não tem livro, tudo bem, mas quantos artigos ela escreve sobre o assunto que ela fala? Se bem que ela pode escrever artigos vazios, né? Uma vez que a profissão não é regulamentada. Sim, mas daí a pessoa pode avaliar pelo conteúdo, né? Também, né? Vídeos em canais na internet, será que só tenho vídeos que apresentam e me dão autoridade? Participa de um programa renomado como o seu? Deus me pague. Ganhou um aval. Não, você também apresentava um programa na TV Geração Z, né? Apresentava também sobre empreendedorismo. E era muito bom, tinha uma audiência fantástica, né? Beleza. Escuta, vamos falar do livro? Vamos. Eu vou escolher para falar, já que você trouxe dois, mas vamos falar do Notas de Sucesso que eu li. Esse você fez a sacanagem e me trazia agora. Eu trouxe só hoje. Mas o Notas de Sucesso você me tanto, que eu já até divulguei no jornal e tal. Isso. Afinal, o que o leitor encontra? Óbvio, Notas de Sucesso parece ser notas musicais, mas não é. Notas de vendas. O que o leitor encontra? O coitado do leitor vai encontrar. Esse livro, Notas de Sucesso, é um livro que ele fala sobre a história de dez empreendedores. E dez empreendedores da área de educação. Então, tem donos de escolas de música, donos de escolas de idiomas, cursos profissionalizantes. Então, é um grupo da área de educação, seja ela qual for. E juntos escrevemos, eu tive a honra, junto com o Alan Cardoso, de ser coordenador desse livro, junto a convite da literária, da editora. E, nesse livro, traz essas histórias. Como que eu me tornei empreendedor. E tem cada história fantástica. E tem cada história. Tem, assim, que distribuía pampleto para uma escola, se tornou vendedor da escola e, de repente, comprou a escola, assumiu aquela empresa. Como é que você vê? Tem casos fantásticos aí, que depois a gente vai esmiuçar um pouquinho. Mas, como é que, quando você foi entrevistar essas pessoas, você já os conhecia ou você bateu na pó e falou, eu quero saber como é a tua vida? Como é que você chega no cara dele? Na verdade, são pessoas convidadas para participar pelos coordenadores. Então, são pessoas selecionadas ou pessoas que ficaram sabendo do projeto, pediram para participar. Nesse caso, é feita uma avaliação. E para entender qual é a história, como que a pessoa pode contribuir. O conceito desse livro é trazer para um universitário, um jovem que pensa em empreender e que tudo é possível, basta querer. Então, muitos me perguntam, Jacques, como que você, aos 16 anos, conseguiu abrir, ter o seu primeiro CNPJ? E eu falei, tudo na vida é um objetivo. Eu tive colegas que queriam jogar futebol. Eu tive alguns outros colegas que tinham uma família um pouco mais com condições financeiras e foram fazer intercâmbio fora do Brasil. E eu não tinha nem vontade de jogar futebol e nem condições para fazer um intercâmbio na época. E daí surgiu a possibilidade de abrir um CNPJ e abrir uma escola de computação. É isso que eu ia perguntar. Eu não me lembrava do porquê do CNPJ. Escola de computação. Escola de computação é uma cidade de Aparecida do Norte, onde temos a Basílica. Eu abri a janela da sala dos meus computadores, eu tinha de fundo a imagem da Basílica. Se sentia muito protegido. Muito protegido. E isso trouxe uma segurança. E ali foi só o começo. E até não sei se tem essa ligação pela primeira empresa de educação, que eu gostei no livro de empresários, empreendedores começaram jovens na área de educação. Sabe que eu vou fazer uma sacanagem com você agora. Eu não concordo com essa frase de basta querer. Francamente, eu não concordo. Não concordo porque eu já quis tanta coisa na vida e não consegui. Tudo bem, eu sou um incompetente, eu confesso. Mas, olha, eu acho que é uma frase semelhante a não se preocupe, no final está tudo certo. Não concordo. Eu acho que querer tem que querer, é óbvio. Até porque você tem que ter um norte, tem que ter um rumo. Mas não é só isso. Tem que ter algo... Não basta a explosão. Eu acho que você tem que pombilhar o seu caminho. É como você falar, eu vou voar neste balão aqui. Mas tem que pôr gás nele, senão ele não vai inflar e, consequentemente, não vai para o céu. Não vai atingir as alturas. Você não concorda com isso? Não. Porque eu acredito que quando você quer algo e você se planeja, mantém foco, persistência e muito trabalho, aquele algo, ele acontece. O problema dos brasileiros, latinos, é que não temos paciência para esperar acontecer. A gente é imediatista. A gente é na academia de Karate, já que é a faixa preta na outra semana. Então, um japonês, ele abre uma empresa pensando em começar a ter lucro após 10 anos. Nos Estados Unidos, 5 anos. No Brasil, segundo o Sebrae, de 2 a 6 meses. E é por isso que mais de 50% das empresas que abrem no Brasil fecham em até 2 anos de operação. Mas aí não tem o lance da conjuntura econômica, fiscal, tal, 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 tal. Eu não acredito que tenha... Não. Assim, nunca teve... Tantas empresas ganham dinheiro como estão ganhando dinheiro agora na crise. A crise, quando ela acontece, uma crise econômica, política, ela vem para fazer uma lapidação. Ficaram as empresas que tiveram uma estrutura para se manter, inovaram. Quem estava acomodado... Uma peneira natural. Uma peneira natural. Você fala, tivemos emprego. Legal. Mas eu também acho que antes de vir a crise, nós tivemos uma onda de contratar mais o que precisava. Porque o mercado estava muito aquecido. E por causa da frustração. Então, o que muitas empresas fizeram foi só adequar o seu quadro de funcionários ao número necessário. Que é absolutamente necessário. Necessário. Então, quando eu falo assim... Já que se eu quero empreender, basta querer que eu consigo? Sim. Empreender, eu não preciso alugar um ponto, ter investimento. Eu posso começar a fazer bolo na minha casa e vender. Está cheio por aí. Está cheio. É empreender. Empreender é quando o resultado depende só da gente. Eu sou fascinado por vendas. Porque para mim, todo vendedor é empreendedor. Eu acho absurdo o vendedor pedir um aumento dos... Quando vai contratar, ele fala, mas qual é o fixo? Bobagem, eu também acho. Se você é vendedor, você está preocupado com a comissão. Se perguntou o fixo, é porque não é bom. Eu já descarto. Eu já, também. Perguntou qual é o fixo, para mim, equivale quando é as férias. Ah, certo. É certo, porque o cara não confia no seu taco. Nem começou, mas quer saber qual é a férias. Não, o cara não confia no seu taco. Não, você não lhe dá fixo nenhum e aumenta a comissão. Esse é o meu homem. É que a lei trabalhista brasileira não permite. Mas seria o ideal. Claro. Não precisa ficar sem nenhum fixo. Mas dá o mínimo. Dá o mínimo possível, o minimórum, que é para você manter a legalidade e aumenta a minha comissão. Esse é o ideal. Porque esse cara, com certeza, vai trazer lucratividade. Lucro e lucratividade. E, Ralf, uma das coisas que eu falo, assim, eu já quebrei. Eu quebrei três empresas. Vivido ao clube. Então, você fala assim, tudo que você sonhou e quis, deu certo? Não. Só que eu consegui abrir. São pedras no caminho. Esse é o primeiro passo. São pedras no caminho. Então, quando eu falo, se você quer, você consegue, você consegue abrir. Manter é um segundo passo. Abrir todos os que querem, podem. Manter depende de planejamento. Esse é um outro problema nosso, latino, brasileiro. É querer achar que eu já sei montar empresas sem o planejamento. E eu acabei de abrir uma empresa. Fiquei dois anos, junto com o Sebrae, estruturando o planejamento. Eu fui pedir apoio, porque é um segmento novo que eu não conheço. Fui pedir apoio ao Sebrae. É uma locadora de carros, para a motorista de Uber, específico. Eu alugo o carro para a Uber. Abri a empresa, comprei os carros, fui fazer o seguro. Mês passado mudou as regras, as seguradoras não fazem mais seguro para a motorista de Uber. Começou a vigorar o mês passado. Quem tem, tem. Na hora de renovar, não tem mais. E aí? Eu estou com os carros parados, tentando negociar se eu consigo, pelo menos, seguro para terceiros e assumo o risco do meu. Tem que buscar alternativas. Se eu não encontrar essas alternativas, vende os carros, fecha a empresa e vão partir para o novo projeto. E nesse caso, sem querer colocar um pitaco no seu negócio, porque é muito mais fácil, né? Nesse caso, não poderia ser uma seguradora internacional? Que esteja habituada com esse lance? Então, a princípio não, por causa da burocracia da legislação brasileira. Tirou uma reserva de mercado. Então, estamos buscando as alternativas. Isso é uma inovação, hein, velho? É uma inovação. Puxa, que pena, hein? Bom, mas ainda bem, agora tem o lado positivo, né? Ainda bem que pegaram você antes de... No início. No início. Mas se eu tivesse feito seguro mês passado, começava, ano que vem não ia conseguir renovar. Você faz um kit e revende tudo e está acabado. E pronto. Então, se não... Fora o início até de ganhar um pouquinho de dinheiro. Então, não podemos ter medo. Se mal te conheço, você vai ganhar dinheiro. Eu sempre ganho, porque o segredo eu aprendi com o meu avô. Isso até na comunidade judaica, né? O meu avô sempre falou o seguinte, o segredo é saber comprar. Ah, sim. Porque vender, você vai vender. Você tem que saber duas coisas. Comprar barato e bem e a hora certa de vender. E a hora certa de vender é antes que seja preciso vender. Porque daí você não está desesperado, você não aceita qualquer proposta. É mais ou menos o mercado de ações, né? O mercado de ações. Stock market. Só que você tem um carro, você gosta do seu carro, você perde o emprego, você continua com o carro. A hora que acaba a grana, você quer vender o carro. Só que daí o que te oferecem, você aceita. Aí você tem cara de desesperado. Muitos profissionais não sabem vender o carro. Porque transpira isso, transpira isso, transpira isso. Claro, claro. O que nós temos, Ralf, é sonhar. Buscar o seu sonho. E não se preocupar com o que a sociedade fala. Agora eu vou vender o teu peixe. Indo de encontro ao que eu falei que eu não acredito que só sonhar não bata. Eu acho que sonhar é óbvio, principalmente porque não custa. Você tem um sonho, vai levando e tal. Mas quando você resolve empreender, ou seja, pôr a mão na massa e fazer do teu sonho algo rentável para que você possa se sustentar no futuro, mesmo que ele seja breve, você precisa, além dos controles contábeis, alguma experiência de um profissional do teu pilate ou da tua expertise. Não precisa ser você exatamente, mas um profissional de gabarito que possa encaminhar para um caminho, para um resultado exitoso. Por isso que eu digo, só sonhar, só empreender, tem que ter o equilíbrio. Aqui, vamos lá. Não, está saindo fora, vem para cá, coloca nos trilhos, senão você vai descansar. Não é por aí? É muito por aí. Eu até falo que empreender no Brasil é como o João Bobo, aquele boneco que você dá um mu, ele cai e volta. O que nós precisamos aprender é a se levantar com aquele aprendizado e abaixar um pouco o ego. Aprender a ouvir, a buscar ajuda. E muitas vezes, a ajuda, ela não está só num profissional como o meu, que tem um custo. Hoje nós temos consultorias, o próprio Sebrae, que oferece uma consultoria gratuita, é uma consultoria mais simples, mas te ajuda a montar todo um plano de negócio. Pelo menos, te dá um impulso, né? Te dá um impulso. Um impulso certo, né? E te diz se o segmento que você quer é viável ou não para o momento do Brasil. Perfeito. Acho muito interessante você, de maneira despojada, falar do Sebrae, porque eu já vi gente falar tão mal do Sebrae que eu fico na dúvida se é bom ou não. Eu acho que é, né? O Sebrae é bom. Para o pequeno que está precisando de ajuda, ele é bom. Vamos falar de venda um pouquinho, que eu sei que a tua expertise maior, ou pelo menos era até bem pouco tempo, não sei agora como é que você está. Uma pessoa nasce vendedora, ela pode ser forjada no bom sentido, forjada no bom sentido. Como é que funciona esse lance de venda? Porque eu tive vendedores na empresa que, sinceramente, eu não o receberia, e o cara é campeão de venda. Como é que funciona esse lance do carisma do vendedor? Assim, primeiro, eu me considero vendedor, quando eu me hospedo em algum hotel, eu coloco lá profissão vendedor. Eu não coloco empresário, nada. Porque se eu não vender a minha consultoria, não vender a minha palestra, eu não sou palestrante, não sou consultor, não sou mentor. Então, minha primeira profissão é vendedor. Perfeito. E, sim, todos podem se tornar vendedor. Ninguém nasce médico, ninguém nasce advogado. É que nós temos uma cultura que o vendedor não precisa de preparo, não precisa de qualificação. Perdi o emprego, não consegui nada na minha área, viro o vendedor, viro o corretor de imóveis. Porque isso é um erro das empresas. Que na hora de contratar alguém para gestão financeira, busca currículo, as melhores universidades. O vendedor, quem deixou cair o RG na porta da empresa, está contratado como vendedor. Então, o erro é das empresas que contratam profissionais sem perfil. Ainda hoje se comenta? Ainda sim. Ainda hoje. E, como tudo, tem o vendedor que ele é vendedor, esse é o bom, ele gosta de pessoas e gosta de dinheiro. E vende qualquer coisa? Qualquer coisa que ele se especialize. Eu não acredito que vendedor vende qualquer coisa. Eu também não. Eu acredito que o vendedor, ele, estando preparado, ele consegue vender. Aquela máxima ali, aquele cara vende até a geladeira no Polo Norte e não existe. Não. Apesar que no Polo Norte precisa de geladeira. Sim, mas... A areia no deserto, pronto. Mas eu não acredito. Tem pessoas que, para quem já é cliente, que ele já gerou uma confiança, ele conseguiria vender qualquer coisa que essa pessoa precise. Hoje estamos na era do relacionamento. Da fidelização. Da fidelização. Tentativa, pelo menos. Então, os clientes, eles geram uma confiança no profissional de vendas, e não na empresa. Então, independente do que aquele profissional esteja vendendo... Foi nos olhos. Olhos nos olhos. Então, independente do que ele esteja vendendo, eu compro porque eu confio em você. E é bem isso mesmo. Eu compro sapato numa loja por causa do cara que vende. É incrível isso. É o que você está falando mesmo. O relacionamento tete a tete. Tem uma pesquisa da doutora Melita Nova Prado, que é advogada e consultora no segmento franchise no Brasil, conceituada. E ela... Essa pesquisa dela diz que 68% dos clientes trocam de marca ou produto por causa do atendimento, relacionamento. E 14% por causa de preço ou qualidade do produto. O que você citou primeiro vale muito para automóveis, para bens duráveis, por exemplo. Eu tenho uma moça que me atende, que vende e fala, onde ela vai, eu compro dela. Você compra, pode rodar o vendedor. Porque já aconteceu o que você fez para o seu cliente que queria o coach, e você falou, não, você tem que fazer terapia. Não, não compra esse cara não, que ainda está uma fria e tal. Então você cria um elo muito interessante, um elo pessoal. Acabou, profissional? Acabou. Salvo que ela mude agora de expertise. Não, de cara vai vender geladeira. Eu já não preciso mais dela e tal. Não tem como comprar. Mas enquanto ela estiver vendendo automóvel, é dela que eu vou comprar, onde quer que ela esteja. Eu acredito muito nisso. É interessante isso, né? Meu amigo, desafortunado. O papo está excelente. Está muito gostoso, muito agradável. Com certeza eles estão adorando. Até porque, como eu falo sempre, o programa busca um bom entretenimento com elevado teor de cultura. E você está nos dando, não só o ar da sua simpatia, mas como também as coisas que você sabe e que são úteis para todo mundo. Porque, a rigor, falando de vendas, você vende qualquer coisa o tempo todo. Então você vende uma ideia. Estamos em três. Você escuta, vamos no cinema? O que é que vão? Então, quem tiver a oportunidade de sugerir algo mais forte, é ele que a gente vai seguir e vai por aí. Isso é no dia a dia, em casa da gente, fora então, é o tempo todo. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço. Olha, as portas e janelas sempre estarão abertas para você e para os seus interesses. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Muito oportuna a tua visita, é muito boa, de grosso calibre. Valeu? Obrigado. Pessoal, conversamos com o mestre Jacques Grimberg, mestre de vendas, de inventoria, de coche. O cara vai... E agora vai ser uberista. Fornecedor de carros para uber. Essa é muito boa. Tomara que dê certo e tenha sucesso. Obrigado. Felicidade para você. Pessoal, muito obrigado pela companhia e até a próxima semana, de preferência com mais um momento tão prazeroso quanto esse. Felicidade. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto